Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Quando é a semifinal do Campeonato Carioca? Veja os jogos, datas e horários dos jogos. Quatro times seguem vivos na briga pelo título do Campeonato Carioca. Fluminense, campeão da Taça Guanabara, Vasco, Flamengo e Volta Redonda. Os confrontos serão definidos após o encerramento da 11ª rodada da Taça Guanabara. Abaixo você vai encontrar todos os detalhes sobre os próximos jogos. Fluminense foi primeiro, Vasco foi o segundo. Flamengo foi o terceiro enquanto Volta Redonda foi o quarto. Fluminense e Vasco vão jogar por dois resultados iguais contra Volta Redonda e Flamengo respectivamente, para ter as melhores campanhas.